Vai te conhecer, é mais de ser você, conhece, é mais de conhecer Tá, não sai comer, levanto vai ter que dançar Esse taracho que tá a tocar, nem vale a pena recusar Os moços não vão te deixar bancar, estás a se enganar E o banco que ele está a comandar, quem vai nos parar, quem vai nos parar Mata, 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 mata 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 Urban Killers Urban Killers Urban Killers Acho que você não conhece Urban Killers Urban Killers Urban Killers Urban Killers É se você não conhece Vai conhecer É vai conhecer Vai conhecer É mas é se você não conhece É vai conhecer É vai conhecer É vai conhecer Hoje é vai conhecer Música 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 Música